O Gaboclo, o Marconinho e a oito boiões A margada com baranda, andando com o norte e o sul O maior dava cheirinho, de feijão e de andu Sem contar com mais uns covens lá no fundo do baú O Marconinho dava tudo com cheiro de chão O Marconinho dava tudo com cheiro de chão Oh, yes! Esse povo, meu filho, olha, vou dizer uma coisa pra vocês Mas vocês não digam que foi eu que disse não, viu? Esse povo, meu filho, não vale nada Não vale nada O serviço é simples, eu estou com paciência, vou lhe explicar A primeira coisa que tu tem que saber É que isto aqui, isto aqui, olha, isto aqui É o pilão, tá certo? Pilão! Benedito, eu sou o juiz, Benedito Benedito! É a polícia, Benedito! A casa caiu pra tu, mano Não brinca comigo não, rapaz Que eu sou espiritual Eu sou transcendental Eu sou a morte, Benedito Eu vim pra te levar, Benedito Eu vim pra te levar, Benedito Aú! Vai pra dentro! Vai pra dentro! Eita! Não dá, velho! Vai pra volta! Vai pra volta! Vai pra volta! Vai pra volta! Vai! Vai! E agora vamos socar! Vamos socar! Vamos socar! Que louco, que louco, rapaz! Que louco! Que louco! E vamos socar! É tudo do mesmo saco, não é mesmo? Do mesmo saco, Benedito. O que é isso, Benedito?